Um filmão para você assistir. Só para ter ideia, imagine, você assistindo um filme que está passando na televisão e de repente você se vê dentro do filme. Se você não for inscrito no canal, então, por favor, se inscreva, tecle o sininho, toda quarta-feira sai vídeo novo e você é informado. Se você achar bacana esse vídeo, dê um like. Assim o YouTube programa mais vezes e o canal cresce. Quero falar de um filme muito bonito, muito simpático, para você assistir com a família, para você assistir numa tarde de sábado, num dia gostoso, tranquilo, para poder lavar a alma. A história é bem envolvente e bem interessante. O nome do filme é Pleasantville, ou A Vida em Preto e Branco. Está na HBO e você pode assistir facilmente. A história é a seguinte. Tem um jovem, deixa eu botar meu óculos para ler o nome do menino, o jovem é David. David é um jovem, meio solitário, não tem muitos amigos. E a grande curtição da vida do David é olhar, assistir uma série que passa na televisão, mas é uma série antiga, é em preto e branco a série. É aqueles seriados antigos. A gente tem na televisão agora muitas séries antigas, que são até em preto e branco, pois David gosta de uma dessas séries, e essa série fala de uma família feliz, de uma família em que tudo acontece bem, em que o pai todo dia chega em casa e fala, querida, cheguei! E aí a comida está pronta, a moça, a esposa é uma mulher feliz, os filhos são felizes, todos vivem muito bem, é tudo bonito, é uma vida perfeita, não há sofrimento, não há doença, não há tristeza, é só alegria. E esse jovem, ele procura se esconder da vida, assistindo esse filme, este seriado. E ele conhece as histórias de cor, porque ele já viu muitas vezes. E então, tem um dia em que vai ter uma maratona desse filme. Isso é o começo, hein? Eu estou contando o comecinho, então não tem nada de... não estou passando informação que não devia. vai ter uma maratona, isto é, uma quantidade grande de episódios em seguida. E o pessoal vai fazer perguntas para os espectadores, para quem está assistindo. E quem acertar a maior quantidade de perguntas, pode ganhar um prêmio. então ele está lá assistindo, só que a irmã tinha armado um esquema com o namorado, e ela quer ficar na televisão com o namorado. E ele fala, não, a televisão é minha, não é sua, é minha, não é sua, blá, 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 blá. Eles brigam, e o controle remoto quebra, e a televisão não consegue ser ligada. E eles ficam os dois com uma cara assim de tristeza, e então, na frente da casa, passa um serviço, uma autorizada técnica, e essa autorizada técnica, chega, é um senhor de idade, e ele leva um controle novo, um controle remoto novo, que é um controle universal. Aí o rapaz liga, e funciona a televisão, e ele começa a assistir o seriado dele. Então, o filme começa assim, mas a irmã quer, assistiu com o namorado, o filminho dela, e ele quer assistir o filme dele. E eles estão brigando de novo, de novo, e aí, sem querer, eles apertam um botão, e aí acontece uma coisa mágica, os dois somem, e aparecem dentro da televisão, dentro do programa, só que aí, em preto e branco, porque o programa, é em preto e branco. E eles estão na sala, da casa, do seriado, e eles são os dois irmãos, eles são os personagens. Então, o pai chega, fala, querida, cheguei, aí olham pra ele, a mãe chega e fala, ô, buddy, vamos sentar, tá na hora de jantar. Senta, você não pode sair sem jantar. E aí, eles vão, e ele percebe que ele tá no seriado, ele conhece tudo de cor, ele sabe as falas, e aí, ele acha engraçado, e ele prossegue. A moça se assusta, como é que pode ser? Ela voltou no tempo, o seriado é dos anos 50, e esses jovens são de agora, não tem nada a ver, mas, mas não tem jeito, eles não sabem como sair, e eles vão ficando lá, vivendo o dia a dia, e aí um monte de coisas vai acontecer, pra mostrar pra gente, a questão do viver, do que que é a vida, da felicidade, da busca do mundo perfeito, é um, não é filme de terror, é uma comédia romântica, muito bonita, e pouco a pouco, os participantes, desse filme, começam a ser tocados, por esses dois jovens, que lá chegaram, e eles começam a trazer, questionamentos, eles começam a trazer, uma certa beleza, que faz os personagens pensarem, mas aí, precisa assistir o filme, pra vocês verem, que coisa bonita, é uma fantasia, mas é uma fantasia, que a gente embala, e quer viver, e quer assistir, eu já assisti algumas vezes, sempre me encanto, fica aqui a recomendação, a vida em preto e branco, talvez valesse, a gente refletir, sobre os nossos sonhos, e botando cor, nesses sonhos, pra que eles tenham, mais vibração, A vida real, traz muitas incertezas, é repleta, de descobertas, de emoções, que a sua vida, seja, um belo arco-íris. Legenda Adriana Zanotto